Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Ah E se você soubesse quem você é Até onde varia a sua fé O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Sei ou não sei Se querer é poder Tem que ir até o final Tem que ir até o final Se quiser vencer Tem que ouvir o mal Tem que ouvir o mal Sei ou não sei Tem que ir até o final Ei, brothers Ei!